Aí amigos, aqui ó, me deparei com situação, montando animal, não tem o serviço de base, tá? Então nós estamos tendo que voltar um pouco pra trás aqui, ó. O que que eu quero desse animal agora? O que que eu preciso que ele faça pra mim, ó? Eu quero que ele cruze as mãos, tá? A primeira coisa que eu preciso é que ele comece a cruzar as mãos, ó. Vamos ver se ela vai cruzar agora, vai. Não sei se dá pra vocês verem, olha lá, a troca de mão, começando a querer cruzar as mãos. Passa a mão de fora, né? Pela frente, olha lá, tá? Eu vou querer que ela comece a ceder a nuca, tá? Abaixar aí a cabeça, ceder a nuca, tá? Vamos tá numa briga com ela alguns dias aí. Faço de cima esse trabalho? Faço. Mas é um trabalho que não adianta eu ficar brigando com ela, se o problema dela tá aqui ainda na base, no chão, tá bom? Essa fica sendo a dica de hoje aí do Marquinho Muladeiro. Até uma próxima, amigos.